oi meus amores eu sou a jessica dias do blog cantinho kawaii show games o vídeo de hoje é uma simples gameplay do jogo de celular pokémon go acompanha o vídeo até o final espero que vocês tenham gostado do vídeo a palavra de hoje é pokémon go não se esqueça de se inscrever aqui no canal curtir comentar e compartilhar com os amigos além de seguir nas redes sociais um grande beijo a cada um de vocês e até o próximo vídeo bye bye a Tchau, tchau. 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 Tchau.